E nesta quinta no Balanço Geral você vai ver Rua Curtihering pode ganhar mais espaço para a circulação de pedestres Num esporte o tema é a preparação do metropolitano para o catarinense da Série B E tem mais Plano de ação e prevenção tenta evitar proliferação do escorpião amarelo em Blumenau A gente te espera ao meio dia aqui na RIC TV Record RIC TV Record